E aí queridos, tudo bem? É o seguinte, estou ao vivo agora na twitch.tv.br Estamos jogando Battlegrounds Eu estou aqui agora com o pessoal no chat e eles vão mandar algumas perguntas e comentários E eu vou falar um pouquinho sobre o campeonato de Battlegrounds que teve lá na Alemanha Que eu tive a oportunidade de presenciar alguns dias, não inteiro Mas eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores e ver como é que eles estavam preparando Inclusive, trombei com o PlayerUnknown Olha que maneiro né velho, eu trombei o PlayerUnknown Mãe, estou no vídeo, então é mesmo João Acabou de ser gravado esse vídeo, então é lá no Twitch que eu estou em live E aí eu trombei o PlayerUnknown e tal Enfim, eu já tinha trombado ele algumas vezes Eu até ia me apresentar para ele né, o Sparrow Que é quem cuida da comunidade em português do Brasil Só que ele estava ocupado, eu falei, não Sparrow não incomoda ele não Porque ele estava trocando ideia com o pessoal e tal Enfim, olha o cheer, ficou bonito hein mano Enfim, campeonato, minhas impressões Primeiro lá, queria dizer que a estrutura dos caras lá estava sensacional Tinha Battlegrounds pela feira inteira Battlegrounds é um fenômeno no mundial Na Europa ele está muito forte E só de stand grande Tem dois, tinha dois stands grandes Tinha um na Xbox Então o jogo estava disponível para o pessoal jogar no Xbox E estava bem bonito mesmo E bem travada os FPS e tal Então estava tudo travado que eu digo, o FPS não caía Então estava funcionando muito bem no Xbox Mas não era o stand principal Era um stand bonito na área do Xbox E aí tinha um stand do Battlegrounds com ESL Nada mais era do que um quadradão com 100 computadores Tinha a fila o tempo inteiro rodando para as pessoas poderem jogar nesse cenário muito louco Num canto tinha uma parte de transmissão e televisão com um telão Onde a mídia ia, podia acompanhar o campeonato e tal, ficar sentado e pants E aí tinha lá os computadores e tal Uma coisa muito legal É que esse foi um dos... É difícil né O pessoal tem que colocar muito dinheiro para esses stands estarem em feiras e tudo mais E a Bluehole realmente não só colocou muito dinheiro com isso Como fez uma estrutura muito foda Então todos os computadores tinham uma webcam E tinha uma grua, tá ligado? Essas gruas, esses cabos assim né Então tinha uma câmera Se vocês assistiram as transmissões DSL Vocês viram que essas gruas pegavam muito bem o pessoal E enfim, era realmente muito maneiro E aí, enfim Eu fui lá, conversei com o Sparrow Perguntei porque Por que zero brasileiros né Por que E teve vários fatores Eu honestamente queria muito que tivesse um brasileiro lá Independente de como De como Olha o outro É um fenômeno mundial E principalmente na Europa Por isso que eu quis dizer Porque na Europa é o estilo de jogo que realmente pega muito bem Tava quanto FPS Não tinha um computador velho E eu não Eu só bati o olho Eu não joguei Eu passei pelo stand só Eu não joguei Mas tava funcionando muito bem O pessoal tava jogando Ah Então Pô Brasileiro no pub Não tinha brasileiro Eu fui questionar o porquê Ah Eu honestamente achava Por que não tem um Um Tem 100 pessoas Mas por que não tem um Tem um time E uma das coisas que influenciou muito foi que A Bluehole ela não pagou pros atletas irem né Então Então Quem foi pro Pro rolê Bancou do próprio bolso Então Os times pagaram Então a Cloud9 pagou o time Ah Enfim Então É Esse foi um dos principais motivos que eu percebi assim né Então Teve problema com passaporte Levar o brasileiro daqui é muito caro N motivos Mas também não tinha vaga tá Não vamos fazer Ah não Tinha vaga Tentaram meio que deixar encubido aí Tentar deixar meio né Tipo ah Não tinha vaga A gente sabe que não tinha vaga Porque eu sei de uma empresa aqui do Brasil Queriam levar times pra lá Queriam levar um número de jogadores Ah E não puderam levar e tal Porque não tinha vaga Essa é a real Não tinha vaga N motivos podem ter acontecido pra que isso acontecesse Eu tenho um pouquinho de teoria da conspiração Que eu acho Que ninguém queria que o brasileiro ganhasse tá Joguei na roda Eu acho mesmo Acho que eles não queriam É Ter a possibilidade De um brasileiro ganhar o primeiro campeonato de pub Então isso acabou gerando essa preocupação também Eu acho Alguém Não sei Tô jogando Até porque o player próprio já morou no Brasil O pessoal lá gosta muito do Brasil Mas tava muito estranho Tava muito estranho Enfim O pessoal já perguntou aqui no chat Melhorias E o Pernalonga perguntou Se eu acho que todos que estavam lá Mereciam estar lá Olha Não vou questionar o merecimento de quem tava lá Porque as pessoas se dispuseram aí né O pessoal tem muito disso Ah e tal Eu tava lá Eu escolhei a viagem pra Alemanha com a EA Não tinha nada a ver com a Blue Hole e tal E se os caras falam Mano tem uma vaga pro Brasil Você quer jogar? Eu não sou o cara que tá mais preparado do mundo pra jogar Battlegrounds Muito menos pra representar o Brasil Mas eu não ia jogar uma vaga fora assim Então acho que a gente não pode questionar muito o merecimento de quem estava participando Até porque a maioria das pessoas estavam lá tipo Por algum merecimento elas estavam lá Então eu acho que as pessoas realmente mereciam estar lá tá Como eu falei Se tivesse uma vaga Eu acho que eu tava preparado pra jogar o campeonato Eu não acho que eu tava preparado Mas se tivesse uma vaga pro Brasil eu não falaria não Eu jogaria e muitas pessoas com certeza me xingariam E falaram Por que que não levou outra pessoa né As pessoas não se perguntam que ninguém teria me levado Eu estava lá disponível né Mas não tinha vaga enfim Então Essa parada E aí veio a pergunta que veio O que você achou do competitivo Que eu achei do campeonato Que eu acho que poderia melhorar Gostei do campeonato Achei maneiro É uma pegada completamente diferente Não tem nada igual ao que a gente viu lá Battlegrounds é um jogo completamente diferente né Então não tem time 5x5 no mapa fechado não É 100 pessoas se matando Até pode ter dividido em times Mas são 100 pessoas no mapa se matando Muito difícil transmitir Os caras fizeram de tudo o que é o melhor Para não perder highlights né E então era muita gente assistindo Muita tela passando Fica muito difícil a gente ter uma torcida É muito difícil torcer E eu acho que isso é uma parada que é um pouco prejudicial Porque vai Você está torcendo para o time da Cloud9 Aí aparece o feedzinho lá que a Cloud9 morreu E você não viu os caras morrendo tá ligado Acontece Então isso é mesmo Apesar que a Cloud9 eu dei um exemplo ruim Porque a Cloud9 é sempre um destaque na transmissão Mas acontece né Isso eu acho que é uma falha Mas é um problema que não tem muito como resolver tá ligado Só se cada time streamasse né Eu não sei Mas para ter uma stream grande assim Realmente ao vivo é muito difícil Talvez uma gravação e depois highlights Funcionaria melhor do que necessariamente uma stream Porque eu não gostei O sistema de pontuação Ele acabou beneficiando o pessoal com o jogo escondido né Mas aí tem os dois pontos Então teve o cara só para vocês dizerem Teve um cara que ganhou se escondendo Então o choque chegou O cara ganhou rilando né Por quê? Porque era uma sequência de três partidas Quem fizesse mais ponto nessas três partidas ganhava Então o cara precisava garantir o top 10 só E aí mano Ele não pegou loot nenhum Ele foi pelos cantos E aí no final que ele viu que dava Ele ficou no canto atrás de uma pedra Dançando uma carena Se curando Porque o choque é matando o resto da galera tá ligado? É uma coisa que o jogo possibilita é Mano é bonito de se ver E aí é a hora que a gente ficou um trapéz E aí será que Muitas pessoas falam Será que tinha que dar mais O Evermore o pessoal tá falando Foi ele Será que você tinha que dar mais peso pra kill? Então quem matar merece mais pontos? Eu não sei Eu fico realmente muito pensativo Porque é muita sorte também Se você cair na base militar Pegar 10 cara de costas tá ligado? Eu não sei E a pegada do Battlegrounds Ganha o último que sobrevive Tá ligado? Então se o último que sobrevive ganha É tipo você pensar sei lá Nos jogos vorazes No filme lá Catniss Everdeen Matou pouquíssima Não precisa que ela matou bem ainda no filme Mas matou pouquíssimo Perde o resto da galera E deu uma segurada Tá ligado? É o estilo do jogo É complicado É chato Eu acho que é chato Não acho que talvez seja a melhor coisa Talvez a gente precise repensar a estrutura do campeonato Pra que essa parada funcione Né? Talvez tenha que pensar a estrutura do mapa As armas Ou quer dizer As melhores armas vão estar no meio do mapa Realmente né? Fazer aquele esquema de Cornocopeia Chamava No Jogos Vorazes Não lembro Mas então acho que talvez seja o ponto a se pesar No meio dos mapas Estão as melhores armas Então quem se suicidar Quem for mais loucura pra pegar as melhores armas Ou morre primeiro e perde pontos Ou sobrevive mais tempo Acontece mano Acontece Quantas vezes no Battleground a gente não vê o cara de metalhadora Morrendo pra um cara de panela Porque o cara de panela chega nas costas e dá uma panelada Tá ligado? Mas eu achei que foi muito legal E aí Ah tá Última pergunta Da Sheila Melo Ô louco Sheila Melo me deu uma pergunta aqui Pati Você acha que o Campeonato do Pub e os BR tem chance de entrar e ganhar dos caras da gringa? Eu não só acho Mas acho que a gente é um puta favorito animal Tá ligado? É... O Tecnosh Na moral Foda Eu acho que é difícil você achar um player pra se comparar com o Tecnosh O pessoal compara muito o Tecnosh com o Greens e... O Greens joga muito né? O Greens é um assustador Eu honestamente queria ver esse duelo Mas... Mas... Em números o Tecnosh é melhor então Joguei... Joguei farpas aí né? Mas eu acho realmente que o... Que o Brasil não só teria chances como seria muito forte nesse campeonato Assim como... Ah... Pô... O Patriota joga pra caralho Acho que o Alan joga bem pra caralho O Ale joga bem pra caralho Ah... O Silvão joga bem pra caralho Ah... Tem muitos jogadores de Battlegrounds bons aqui no Brasil E independente de ser... Ah... O Critério vai ser os caras mais populares Ah... Então... Tem muitos caras muito populares Que são muito bons Tipo o Tecnosh O Tecnosh pega muita gente na live O HT joga bem também Pega muita gente na live Então... Eu acho que... Entendeu? Então... Tem esse mix Ah... Os mais populares eu acho que a gente tá bem representado Os que mais fizeram pontuação Os que mais fizeram pontuação Pô... O Stolen tá jogando horrores velho O Toddinho Mas a gente tá com muito jogador bom de Battlegrounds Tá ligado? Então eu acho sim que a gente seria competitivo Repetir um nome aí Desculpa... Se eu repetir Mas enfim... Então é isso A gente vai acabando por aqui o vídeo Mas a live tá lá Twitch.tv.com.br O link tá aí no topo da descrição Mas... Amanhã de manhã tem live também Então hoje vai até tarde Amanhã tem mais live Tá bom? Então eu espero vocês Tamo junto Obrigado pessoal da live aí que me ajudou com as perguntas Alguém mandou até o Stolen ali no chat Mas não, eu acho que o Stolen Eu sei Mas parece o Stolen É nóis queridos! Um beijo! Tchau! E vai lá! Twitch.tv.com.br Uh!